Existe um segredo no deserto Pra descobrir, precisamos chegar perto Dizem que no topo da pirâmide tem um escorregador mais radical A gente vai se disfarçar Para uma pirâmide escalar Em busca da entrada secreta Que leva ao escorregador Existe um segredo no deserto Acho que agora estamos bem perto De descobrir como vamos chegar Nesse tal escorregador secreto Existe um segredo no deserto Pra descobrir, precisamos chegar perto Dizem que no topo da pirâmide tem um escorregador mais radical A gente vai se disfarçar Para uma pirâmide escalar Em busca da entrada secreta Que leva ao escorregador Existe um segredo no deserto Acho que agora estamos bem perto De descobrir como vamos chegar Nesse tal escorregador secreto Eita! 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 Essa roupa pra casa! Fiquei bonitão!